O Ricardo, hoje a gente vai falar de um assunto aí para quem está alugando imóvel, deve ouvir, que é sobre o seguro incêndio, né? Então eu queria, na verdade, começar aqui perguntando o que é esse seguro. Explica para a gente aí o que é o seguro incêndio. O seguro incêndio, conhecido também como seguro imobiliária, né? É uma garantia que é contratada pelo proprietário ou pelo inquilino para poder beneficiar ele no momento de um incidente, se ele tiver um incidente de incêndio, poder dar uma garantia para ele de que ele vai ser restituído sobre aqueles danos que foram causados ali ao imóvel dele e aos bens, aos pertences dele. Então é uma garantia contratual que está prevista em lei e que todos os imóveis com fins de locação é obrigatório ser apresentado essa garantia. Então basicamente é o seguro incêndio é isso.